Olha só, quem está no... O RASHITO! Ai, meu Deus, Wilson, não, sai! E aí, bem-vindos a mais um Sofajito tentando de novo matar o King Karol. King Karol, é a Rainha Karol. Vem com os quatro, vida, olha. Ele é enchendo o Donkey Kong. Caraca, mano, ele sempre espanca. Da porra! Cara, não é possível, ele é muito resistente, velho. Donkey Kong, né, menino? Na verdade, eu acho que o que é resistente são as cordas. As cordas protegem o Donkey Kong, né? Porque não é possível, o cara joga bola de cunhão, Wilson. Eu esqueci. Não é o som, não é o som. Não briga, não briga, não briga. A gente fez isso 75 vezes no episódio anterior. É que você esquece que ele joga bola de volta. Ai, ai, ai. Pio mio. Vamos lá, seu Lulitone. Ele tem muito cara de personagem, né? É o olho quando ele explode. Que aí ele fica... Que só dá as piscadinhas. Que fica tudo carvão. Olha o Wilson. Ai! Ah, eu não acredito. Eu não tô acreditando. Não, isso que você tá esquecendo. Não pode ser só por menino, Wilson. Não é. Você tá esquecendo de fato. Agora eu juro que eu... Sabe o que me distraiu? Os efeitos de partícula de faísca. Eu olhei e falei, caralho, que bonito. Aí. Esse cara é muito games, mano. Esse cara é muito games. Ele só aprecia. Ele fala, olha isso, mano. Olha lá, olha os partículas. Olha lá. Olha lá. Ah, você não colocou na câmera. Sai da arma dele. As faísca. Você quer trocar pra mim? Pra você tentar pegar os mais difíceis? Não, vou prosseguir. Prossegui. Eu tenho que ser bom o suficiente pra conseguir... Ô, eu joguei o jogo inteiro de Didi. Didi, 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 Didi. É verdade. Aí eu tenho que conseguir, poxa vida. Mas seja treta. Ele só andar... Dá a cambalhotinha aqui, olha. Dá a estrelinha aqui, olha. É circo de sônia total. Toca, iô, 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 iô. Eu dou estrela na cara do perigo que eu sou o Didi. Didi Kong é meu nome, tô no cast do Kong. Savaro, Donkey Kong, o meu pai é um macaco feio, peludo. Macaco feio. A Candy. Eu uso um boné vermelho. Macaca. Macaco vermelho. Ai, meu Deus, eu consegui. A Dixipira no meu boné. No meu boné. Meu boné, a Dixipira, ela usa uma boina rosa que é fofa. Aí ela fala... Oh. E acaba a música. Por isso que ele dá esse break dance aqui, velho. Porque ele... Quem? O Didi. O Didi? Não. Paralisia. Não. Pega lá, pega lá, pega lá. Give it to me. Yes. Finally. Cantando a música da Lady Gaga, da Madonna. Pula. Give it to me. Give it to me? Give it to me why? Take this. Take this. Take this ball in your head. Lembrei. Tum, 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 tum. O mais engraçado do Super NES... You leaked to me. O mais engraçado do Super NES é que, às vezes, alguma faixa de instrumento da música some por causa do efeito sonoro. Não. São fora, desgraçado. Shit in hell, fucking shit. Ela demora muito pra pegar. É. Os NES, é mais o NES que faz isso. É mais o NES que faz isso, né? É. O Mega Drive também faz muito. Ui! Caraca! É agora o que vem girando! Mano do céu. Eu não quero trombar com aquele. Não. É, vem muito próximo. Olha isso, Wilson. O que que esse faz? Ah, entendi. Você tem que fugir dele. Pra onde que ele vem? Ele vai chupar. Pra cá. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Ai, tá invisível. Pra cá, 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 pra cá. Ai, pra onde? Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Ei, 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 ei. Cadê? Cadê? Aparece a bola logo. Não, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Fuck, 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 fuck shit. Ah, não! What the fuck? Apareceu na minha frente. Eu tava correndo, eu peguei. Que mancada. E você desvirou, né? É, quando eu peguei, eu perco velocidade. E ele tava sumindo ainda. Cara, que zo... Ai, mano. Ai, que ódio. Tá posto agora, tá posto. Tô full pistola, véi. Ah, não. Full pistola. Maldito Carol, mano. Véi, não é possível. Carolina. Carolina, Carolina. Nirei que usar, Carolina. Tome tenência, Carolina. Oxi, oxi. Coisa chata. Tome vergonha nessa sua cara aí de besta. Carolina. 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 É um dinossauro verde. Ai, que dó. Ah, fucking asshole. E não pegou? Ah, pegou. Poxa, não fala isso. Pelo menos agora eu voltei o Donkey Kong de volta. É, sabe o que eu tô lembrando? Tem uma hack de Mario chamada Brutal Mario World. Caralho, eu detesto esse tipo de coisa. Você detesta? Sério? Eu tei. Mesmo? Mas essa é bem feitinha, legal. Por quê? Essa é bem feitinha porque ele pega outros bosses de outros jogos e bota. Então tem boss de Final Fantasy. Tem o Karu? Tem o Karu. Tem o Karu na fase... Com os Wefics tudo diferente? Não, é o mesmo mapa, inclusive. Hã? É, o mesmo mapa. Esse cenário aí? O Mario World nesse cenário. Só que não é esse cenário. É o cenário... Porque você luta de novo nesse jogo com o Karol. Ah, sei. O outro. Que não sei se a gente vai... Não sei se você quer ir... É, não sei. Eu não boto... Eu não ligo em zerar o jogo 100% na real. Porque são mais cinco fases, no caso, e o Karol de novo. É. Só que são cinco fases mega, tipo... Tá louco. Em todos os casos, a gente só faz o negócio de como pegar todas as moedas, pro pessoal ficar meio... Ah, meu. Se isso fizer... A gente nem pegou as moedas. Tinha que pegar isso. Não, mas tem como. Tem como pegar no começo do... Na primeira fase tem como fazer isso. Yes, ok. É, eu nunca me importo muito em, tipo, em zerar o jogo duas vezes e tal. Tipo, se matar esse aí, já for o final, pra mim já estaria ótimo. Mesmo eu não estando gravando, saca? Aham. Não me importaria. Eu gosto disso porque aparece o final, o true final, saca? Sei. Porque sempre quando a gente passar aqui, ele fala, eu voltarei. Aham. E ele vai embora. Mas ele volta de qualquer jeito mesmo. Não, ele volta no outro jogo. Aham. Não tem. Não tem jeito. Tudo bem. Não tem mais jeito, acabou. Boa sorte. Não tenho o que dizer. São só palavras. O que eu sinto não mudará. Isso, Wilson. O que você sinto não mudará. Tudo o que me dá é demais. É pesado. Não há paz. Pula, Wilson. Oh. Vou sempre avisar. É, bom. Só pra garantir. Eu lembro, mas esqueço ao mesmo tempo. Agora é o de pular. Não, não, não. Vai que lá, vai que lá. Isso, Wilson. Boa, Wilson. Presta atenção. Você subestima o meu poder de menina. Eu não. Não, ele. É, ele. Ele sempre subestima. Eu não sei por que eu esqueço, na moral. Eu morri tanto pra isso. Mano, eu vou explodir, velho. Wilson, lembra disso. Eu não sei por que eu esqueci até agora. E ele atira um... Dá pra você dar um super jump? Yes. Yes, aí. É que é difícil fazer isso. É muito preciso. Uhum. Eita, porra. Ele aparece muito trimado. A bola. Cuidado com a bola. Aqui, aqui, aqui. Isso. Consegui. Cadê, cadê ele? Ele, cadê. Aqui. Boa. Caralho, ele podia ter te batido. Boa. E aí não sai. Não sai, sai. Demora mais. Você viu que sacanagem. É, então. Esse é o mesmo. Foi? Yes. Fuck yeah. O que acontece? Ué? Ou assim? Ah. Ah, tá. Push. Yeah. E é por isso que o Karu tem um olho roxo no desenho. É. Ele vai lá. Pow. Pow. E aí vem os crocodilos. Caralho. E matam ele. Os tubarão. Matam, entre aspas, né? I knew you do it, did it. My boy. My boy. Mas como você conseguiu falhar aprendendo... O quê? Aprendendo tudo que eu te ensinei. Que o velho crank do sol. Não, como você conseguiria falhar? Você salvou aquele... O meu neto preguiçoso. E jogou o Karu pra longe do... Blah. Não, não. Muito, muito bom para um novato. Your cool ship tricks. Never tries a ship trick like this again. Será mesmo? Ah, ele não... O Karu não vai tentar esses... Alguém. I found out the Grandland incomplete. The Sokali lost the world. Ah, ele tá falando pra ele tentar lá o negócio. É. Pow, vamos. One more thing. How many of special video game hero coins did you find? A real player suits myself or have played more. Vamos, Wilson. Let's see how it... Ah, vamos, Wilson. Só mais cinco fases só. Jesus, se foi um parto matar ele assim, imagine ele é mais difícil. Essas pessoas vão reclamar nos comentários, Wilson. Não. Veja os comentários, Wilson. Olha o link. Eu nunca tinha visto ele animado. Olha aí. Vamos fazer um mês de vídeos, Wilson? O link, tipo... Essa é a única vez que você vê ele em 3D no Super Nintendo, né? É verdade. E nesse estilo graphics. É. Crank Video Game Heroes. A gente só conseguiu oito. E o Sonic zoado ali. É. Todo zoadinho. É como se fosse o Sonic do Sonic 3D... O Mario do Sonic 3D... Se ele aparecesse no Sonic 3D Blast. É verdade. Né? Ai, caraca. Eu acho isso esquisito. E o Mario tá mó... Estilo Banjo de Kazooie ali. É, hello. E aí aparece o Cast of Cure. Yeah. Lazy Lander. Cadê ele? Tão lazy. Ah, ele aparece todo. Tem como apertar pra ir aparecendo? Aperta aí o A. Eu acho que eles correm. Não correm, não? Não. Start. Select. Você é o primeiro peito, de qualquer jeito. Eu sou? Não. Não, é isso mesmo. A gente tem que ver. A gente tem que ver? Meu Deus do céu. Eu e eu sou o que você sou. Sonic. Você gostou? Eu gosto desse jogo. Eu gosto. Eu jogava muito com ele, moleque. Eu não consigo zerar. Eu me lembro que eu só zerei esses jogos porque eu só tinha esses, sabe? Sério? Você tinha esses? Eu só tinha esses jogos. Uau. Era aquele lance de você... Por exemplo, eu tenho três fitas. Aham. E era Super Mario World, Tom e Jerry. Aham. E... Deixa eu ver qual mais outra. Super Mario 2. O World 2, que é o Yoshi Asin. Sei, sei. Nossa, muito bom. O que é essa fita? Você perdeu? E aí... E o que acontece? Você... O seu amigo tem o Donkey Kong Country e você pede pra ele emprestado. Hum. E aí você só jogava essa fita porque essa era a novidade, sabe? Ah, sei. E aí eu ficava jogando essa fita, tipo, ó, eu quero passar e tudo mais. É. E aí era isso, saco. Era bem assim com locadora comigo. É. É, pegava de locadora. Meu Deus, eu tenho isso. Awesome. Sim. Você pegava a fita na sexta-feira e devolvia na segunda de manhã, não era? Aí você podia pegar sexta, sábado e domingo. Sim, geralmente. Mas quando eu era muito pequeno, minha mãe pegava em dia aleatório e ela acabava me mimando, pagando multa mesmo. Meu Deus. É. Quando você ficava um dia mais, você pagava multa e ela me mimava e ela deixava. E às vezes ela até comprava os jogos pra mim. Caraca. Minha mãe me mimou muito. Aí depois meu pai teve a locadora, aí quebrou todo o sistema. Podia pegar quando quiser, né? Aí era maravilha. É. Cara, que legal. Mas é bem massa. Eu sempre jogava esse jogo assim, nunca conseguia zerar. Eu não passava do parque de diversões mesmo. Porque eu não sou bom nesse tipo de fase fast, de trilho. Ah, é? De carrinho. É que dá uma confusão na cabeça. É, assa da Aladdin. Tapete da Aladdin, não sei o que. Essas coisas assim. Eu sempre vou... Ele não tem nem animação de andar, saca? Ele fica parado. É o Kruncha. É o Kruncha. É o Kruncha? Kruncha? Kruncha parece um nome de mordida. Você deu uma mordida. É. Tudo com um caco. Mas é bem massa. Você quer passar as outras fases? Pô, vambora tentar. Não. Mas pelo menos eu vou mostrar pra pessoal como é que pega todas as moedas. Como que faz isso? É na primeira fase. Hã? É, na primeira fase. Sério? Sim. Na primeira fase tem... O mais legal é que isso não é nenhum cheat. Tá no jogo. Saca? Tipo, não é nenhum... Qual o nome? É... Qual o nome? Game Shark? Sei lá. Glitch. Glitch, é. Não é glitch. É algo que está realmente no jogo. Então se você fizer... Porque você não faz nenhum código. Você só faz uma ação. É ação na primeira fase. Entendi. Olha o jeito que ele vai. Eu tô tentando lembrar aqui qual é o... É o último, né? Animal Buries. Ah, agora a gente vai lembrar de todos. Hamby. Ok. Tem que ver o Cranky. Eu quero saber da patinha. Patinha. Tem guard. Olha aí. Carinha de patinha. Aranha, aranha, aranha. Olha, é o Hathley. Qual é Hathley? Por que Hathley? Parece um rato. É rato. Ok. Squidder. Eita. É muito fofinho. Ele não pirou no nome. Clapper. Ah, esquentinho. Dá de esquentinho também. É Clapper que ele bate palma. Bah, bah, bah. Squawks. Squawks. E cadê o seu irmão é... Azul. É. Rosto mal já foi. Glimmer. Ah, que é nosso amigo também que ele dá a luz. É verdade, bicho feio. Só aparece uma vez. Conclan. Conclan quem? Ah, os nossos amigos. Aí ele. Swanky. Vai de esquentinho. Oh, legal. Ele sim, aí, ó. É V10, moleque. Ah, yes. Quase vai. O Wrinkly. Dinha morreu. Morreu. Coitado. Coitado, mano. Cranky. Ah, Cranky vai de... Ele vai de bengalinha. Ele volta no Donkey 1. Tem rodinhas na bengalinha. Ah, ele vai assim. É, lá. Caraca, mano. Você vê, o sprite de animação do Donkey é tão limitado, né? Que é só aquele preso se ferrando. Porque foi o que aconteceu com ele, só. Topper. E é isso? Tall? Yes, meu Deus. O que que tá escrito ali? Vai que a gente não consegue, é, passar o outro desafio? Ou eu disse... Ah, Mr. Wilson! Mr. Wilson! É você, Wilson! Sempre tem o Wilson em todo o recrédito. Sempre, em todo o mundo tem o Wilson. Tem o show horário. E o M Wilson ainda. Mr. Wilson. Ótimo. Adorei. S-Mailes. Então, vai que a gente não consegue tão high-five da gerada. Ah, yes. Pô, high-five da gerada. Que maravilha, cara. Oh, tem o Nicolas Cage ali também. Não, é Cage. E no próximo episódio de Sofa Chit, será? Ai, meu Deus. Vai ter muita coisa, muita diversão, alegria e manipulação. Hã? É, porque apareceu uma manipulação de gráficos. Calma, gente. Ó o David Wise. É, o David Wise, esse mito.